O PT decidiu rever o marco do saneamento e criar a verdadeira bancada da bosta. Isso porque hoje nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a água ou esgoto tratado. E aí nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados o marco do saneamento que diz basicamente o seguinte. Nem obriga a privatização, nem nada. Veja só como é um texto meio termo razoável apesar da oposição xiita que eles fizeram aqui na Câmara dos Deputados. E o Bolsonaro, hein? E o Bananinha? O marco do saneamento diz o seguinte. Olha, todas as companhias de tratamento de água e esgoto têm uma meta. Quando eles cumprirem essa meta, eles dobram a... Não, brincadeira. Se eu fui de uma rapariga. Se eles não cumprirem essa meta, a empresa estatal deixa de existir para abrir concorrência para empresas privadas que se comprometem a cumprir aquela meta. E aí na concorrência, vence aquela que entregar aquela meta em menos tempo, pelo menor preço e etc e tal. Uma concessão. Ah, tá. Muito bem. E os petistas querem basicamente rever isso. Fudeu. E não só rever como nomear um sujeito, mas um sujeito para cuidar de saneamento que... Eu vou te falar. Aliás, nem eu vou te falar. Fala logo, cara de cu. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e também entrar nos nossos grupos, nas nossas comunidades de WhatsApp em que nós temos concursos de debate, em que nós temos concursos para você ganhar livros gratuitamente, em que nós temos diversas comunidades especialistas debatendo os temas de seu interesse e por aí vai. Também entra na nossa Twitch aí, que de vez em quando, vez ou outra, a gente faz uma live aí. Com certeza quando sair Diabo 4 eu vou fazer uma live. Os criadores de Diabo 1, vem aí Diabo 2. Muito bem, os petistas agora querem rever o marco do saneamento, né? O Rui Costa anunciou que o Lula quer rever o marco do saneamento. Primeiro, olha só, dentro do Ministério das Cidades, quem eles nomearam para ser o responsável pela Secretaria de Saneamento? Leonardo Pisciani. Eu não vou falar nada sobre o Leonardo Pisciani. Eu vou dar duas alternativas para vocês. Uma alternativa é vocês darem um Google sobre o Leonardo Pisciani. E aí coloca lá na aba Notícias. Pega as notícias mais antigas, porque a assistência vai ser só sobre a nomeação dele. Ou vai lá no chat GPT, pergunta. Quem é Leonardo Pisciani? Descreva sua carreira política. Das duas, uma. Você pode também, e você deve também, dá um Google em Família Pisciani. Só pesquisem, Família Pisciani, ou coloca lá no chat GPT. Quem é a Família Pisciani? Quais são os membros? Qual é a sua carreira política? Quais são as polêmicas que envolvem os seus mandatos? Só tô falando isso. Muito bem, esse sujeito agora é responsável pelo saneamento básico no país. Desde que a gente aprovou o saneamento, o marco do saneamento, não só você passou a ter empresas privadas que estão prestando um serviço muito melhor do que as empresas estatais, como as próprias empresas estatais estão correndo atrás de cumprir as metas pra não serem privatizadas. Ou seja, é uma relação de ganha-ganha. Não interessa se você defende iniciativa privada, se você defende setor público. Aliás, gente, o Rui Costa disse o seguinte. Não, nós vamos rever a regulamentação do marco do saneamento pra abrir pra maior possibilidade de investimento da iniciativa privada. Porque do jeito que tá hoje só pode ser concessão. Por que que não pode ser uma PPP? Por que que não pode ser um outro modelo? Por aí vai, não sei o quê. Primeira coisa, concessão é justamente pro governo poder acabar com o contrato ou cobrar da empresa financeiramente, caso ela não cumpra a sua meta. Meu irmão, não cumpriu a meta que você prometeu, cai fora, vem outra. Não cumpriu a meta que você prometeu, vai pagar multa. E aí entra o governo estadual que precisa ter pulso pra cobrar a empresa que se comprometeu. Porque se não tiver pulso, ou é omissão, e aí cabe punição administrativa, eventualmente alguma coisa penal, ou é um conluio com a empresa pra manter aquele contrato. Mas o modelo em si funciona, tanto funciona, e tanto é mentira essa história de abrir mais modelos. Abrir mais modelos me soa, sim, alguma coisa como algo que já aconteceu no nosso país, entre uma relação promíscua entre iniciativa privada e setor público. Mas vamos deixar isso de lado um pouquinho. Por que abrir pra novos modelos de parceria com a iniciativa privada, se o marco do saneamento já atraiu 72 bilhões de reais em investimento. Capacidade que o governo jamais teria de atrair, né? Agora, se eles são tão contra o marco do saneamento assim, porque quando eles eram oposição, eles votaram contra. Agora que eles são um governo, eles falam, não, a gente não é tão contra, a gente só é a favor de abrir pra novos modelos. Afinal, e veja só a frase que o Rui Costa usa. Olha, olha, olha o nível de cinismo. Afinal, não existe almoço grátis. O Rui Costa, um petista, querendo rever o marco do saneamento, que promove competição e livre concorrência, citando Milton Friedman, um dos principais liberais, ou se não o principal expoente da escola de Chicago. é de uma hipocrisia gigantesca, né? É aquela história, né? De que, de vez em quando, a esquerda, ela gosta de tratar o poder como um violino, né? Ela pega com a esquerda e toca com a direita. Só que ela toca com a direita, meio que fazendo uma fusãozinha ali com o violino, não muito saudável, né? E a gente já viu essa experiência nos últimos escândalos de corrupção que a gente teve durante os governos petistas, né? Ou seja, eles querem rever um modelo bem sucedido. Eu não tô falando bem sucedido da minha cabeça. Eu tô falando bem sucedido, né? Com base em fatos. Trouxe investimento, já está ampliando a cobertura do saneamento básico, do tratamento de água e de esgoto, e já está atraindo mais empresas ainda. Por que é aquela velha, outra velha história de que time que tá vencendo não se mexe? Por que fazer essa alteração num momento em que tantas pessoas estão tendo um investimento tão grande que o governo jamais teria capacidade de fazer e jamais faria do que dependesse da bancada do PT porque ela toda votou contra? Por que rever se está dando certo? Parece-me, parece-me que por interesses que no mínimo não são ou não parecem ser republicanos. A ver. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri